Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei Tudo ao meu redor Só assim enxerguei E agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você é tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que em algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe e tão bela A esperança que arde em calor Você é tradução do que é o amor Do que é o amor Do que é o amor Oh, do que é o amor Do que é o amor Amém.